Nós queremos uma pedagogia que tenha um alicerce metafísico, mostrando que existe alguma coisa além daquilo que é físico. Um alicerce epistemológico que responde à pergunta como é que se sabe, como se chega à verdade e na nossa visão pedagógica nós temos as respostas para isso, como é que nós chegamos ao conhecimento. Um alicerce ontológico que responde à questão de quem é que nós somos. Nós temos também as respostas, nós sabemos quem nós somos. Como cristãos, nós temos uma radiografia interna, na realidade uma tomografia teológica computadorizada que nos mostra o que é que nós somos na realidade. Nós não sabemos disso simplesmente por dedução, mas porque a palavra de Deus nos dá uma descrição. Romanos 3 é uma radiografia daquilo que é o homem na sua escala natural. Um alicerce nomístico, nomos lei, fala das leis, existem regras e leis? E a nossa resposta é sim, existem. Um alicerce ético, há discernimento do certo, há diferença entre o certo e o errado? Sim. Um alicerce relacional, as áreas se relacionam entre si e as pessoas se relacionam entre si também. Um alicerce metodológico, qual o papel do professor? O professor tem sido depreciado pela visão pedagógica corrente. Ele passou de mestre, daquele que domina o seu assunto, para um mero facilitador, que é o termo utilizado na atualidade. Mas ele é mais do que isso. E ele só é eficaz se ele for mais do que isso. Nós temos também, como cristão, as respostas a essa questão. Sabemos também que a criação não é meramente utilitária, mas há toda uma questão estética, beleza, mas uma beleza que existem padrões também, para que nós possamos aferir a beleza. Não é algo meramente subjetivo, mas que existirão padrões de aferição. E, finalmente, um alicerce teleológico, vem de telos, propósito, fim. Há propósito na vida? Sim, nós temos que reafirmar isso com toda convicção. São os nove alicerces que nós colocamos lá na terceira parte do nosso livro. Eu queria terminar com uma citação aqui do Gordon Clark, que é um filósofo também muito... que fala com muita pertinência. E ele diz assim, As escolas seculares não são obviamente cristãs, mas com semelhante obviedade não são neutras. As escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte essencial do conhecimento. Mas as escolas, omitindo todas as referências a Deus, passam aos alunos a noção de que o conhecimento se obtém sem qualquer relacionamento com Deus. Elas ensinam, na realidade, que Deus não tem qualquer controle sobre a história, que não existe qualquer planejamento nos eventos operados por Deus, e que Deus não pré-ordenou qualquer acontecimento. E ele termina dizendo, As escolas não são, nunca foram, nunca poderão ser neutras. O sistema escolar que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorarem a Deus. Isso não é neutralidade. É a pior forma de antagonismo, porque julga que Deus não é importante, que Ele é irrelevante à raça humana. E isso é ateísmo. Legenda por Sônia Ruberti